Sou feira, sou capoeira e tenho uma multa a dar Quando jogo, o povo olha, se agita e começa a cantar Fui a topaz e o que chegou pra jogar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Paranauê, 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 Paranauê Sou feira, sou feira, sou feira Sou feira, sou feira, sou feira 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 Sou feira, sou feira